A Universidade Federal da Paraíba fala 60 anos em dezembro deste ano, mas as comemorações já começaram. Na Sala Radegundes Feitosa, no Departamento de Música, Campus 1, Enjumpessoa, dois grandes músicos brasileiros apresentaram um recital unindo violoncelo e o piano. Temos muita emoção de participar da comemoração dos 60 anos da UFPB, com o concerto de lançamento aqui em João Pessoa. A UFPB tem sido um celeiro de grandes músicos e é um dos lugares de relevância no ensino da música no país. Então, estarmos aqui convidados a participar dessa festa é um privilégio. Não é à toa que o diretor atual do CCTA disse que nós somos a Universidade das Artes. Tenho certeza que, contando com o apoio da gestão, que esse centro e que essa área de arte e cultura na nossa instituição cresce com muita referência, com muita excelência e, de fato, ser referência em nível nacional e internacional é de grande simbolismo, de grande importância para a nossa instituição. A apresentação foi na primeira semana de agosto. Uma oportunidade para o doutor em música, Marcos Machado, visitar Paraíba e trocar experiências com professores e alunos da UFPB. Eu queria agradecer muito ao convite e a oportunidade de estar aqui em João Pessoa. Agradecer aos professores, especialmente ao professor Felipe Aquino, professor Luciano Carneiro, que organizaram o evento. E é um grande privilégio, uma grande honra. E é um grande honra.